É tão difícil Distinta das demais Tem um brilho Tão natural Com seu chapéu esconde Certa timidez É tão difícil De explicar Em uma festa não dançar É num rodeio É onde mais Gosta de estar E guarda uma cumplicidade Com seu cavalo Que buscam juntos Contra o tempo Cavalgar Três tambores Dois corações Um só sonho Por cumprir Nas arenas As emoções E os rodeios Ou centros Dois corações Onde mais Onde mais Onde mais Onde mais É o lance Se LEu